Então diz assim a palavra do Senhor Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo Moisés, meu servo, é morto? Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel Que esta palavra abençoe todos os corações nessa noite Amém? Oremos ao Senhor Senhor Jesus Cristo, Deus soberano, Deus único Senhor, queremos te agradecer com nosso coração totalmente cheio de alegria Senhor, por essa oportunidade que tu nos concede de estarmos aqui nesta noite presencialmente e aqueles que nos assistem pelas mídias sociais para ouvir a tua voz nessa noite para engrandecer o teu santo nome para te amar, para te louvar para oferecer o nosso culto racional mas também crescermos na graça e no conhecimento da tua palavra sabemos que a tua palavra não volta vazia Senhor, usa os meus lábios nessa noite para falar aquilo que tu colocaste no teu coração para os teus filhos, Pai, aqui presentes Senhor, que eu diminua para que o teu nome seja engrandecido nesta noite, Pai só tu mereces esse engrandecimento da nossa parte, Pai fala-nos aos nossos corações em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém obrigado meu bispo santos preciosos, povo de propriedade exclusiva de Deus eleitos segundo a presciência de Deus para a obediência minha família na fé amados o nosso Deus tem encorajado o nosso ministério a acreditar totalmente na palavra de Deus através da Bíblia Sagrada Deus tem mostrado através dos ensinamentos do nosso apóstolo Miguel Ângelo que em primeiro lugar devemos crer acreditar em Deus porque ele é a única verdade por isso Pedro na sua primeira carta no capítulo 2, no versículo 6 ele diz algo sobre isso ele diz assim pois isso está na escritura está aqui na palavra de Deus na Bíblia eis que põe em Sião uma pedra angular eleita e preciosa a quem nela crer somos nós não será de modo algum envergonhado amém povo de Deus então essa pedra é Jesus Cristo e se crermos nele seremos honrado olha quando se crer em Deus nos tornamos pessoas bem sucedidas e o próprio Jesus Cristo disse isso através do livro de Mateus no capítulo 13 no versículo 11 Jesus diz assim ao que respondeu porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus mas aqueles os que não creem não lhes é concedido então o Senhor tem para o seu povo para os seus eleitos para os seus escolhidos mistérios mistérios que só as ovelhas do Senhor irão entender esses mistérios e o apóstolo Paulo volta a esse assunto e ele fala em Romanos capítulo 11 no versículo 33 algo também sobre isso quando ele diz ó profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos os caminhos de Deus portanto amado nesta noite vamos aprender juntos todos nós sobre estratégias de Deus que torna a nossa vida vitoriosa e bem sucedida em todas as áreas vamos nos curvar diante da soberania de Deus pois este é o segredo dessa vida bem sucedida amado isso interessa a mim e a você ao empresário a dona de casa o aposentado o profissional liberal Deus tem uma estratégia perfeita para que a tua vida seja bem sucedida amém amado então Deus já preparou todas as coisas que irão acontecer comigo e contigo veja Isaías diz isso no capítulo 26 no versículo 12 ele diz Senhor concede-nos a paz porque todas as nossas obras tu Deus as faz por nós amado nós não precisamos fazer obra alguma ainda pessoas em si já nós precisamos jejuar fazer sacrifício vigília subir monte não Deus já fez todas as obras por nós isso é maravilhoso amado Deus está fazendo uma obra extraordinária no nosso ministério amado em todos os cultos vemos pessoas que estão dando testemunho das suas conquistas compra de casa escritório comércio laudos médicos atestando cura de doenças que só Deus poderia fazer isto é maravilhoso meu amado isto é maravilhoso isto é fruto de uma estratégia vitoriosa que Deus tem sobre o nosso ministério liderado pelo nosso apóstolo Miguel Ângelo estamos vendo a profecia revelada pelo nosso apóstolo no culto do dia 31 para o dia primeiro deste ano que este ano será o ano da restauração de tudo que Deus valoriza na nossa vida na minha vida e na tua vida ser uma realidade amado mesmo nessa situação que estamos vendo aí dessa pandemia então vamos ver a estratégia que Deus tinha para Josué e trazer como experiência para nossa vida hoje vamos começar por Josué capítulo 1 versículo 2 e versículo 3 diz assim no 2 Moisés meu servo é morto então Deus dá a notícia da partida de Moisés para Josué mas ele diz assim dispõe-te agora ele esteja pronto então Deus chama Josué e diz esteja pronto passa esse Jordão tu e todo este povo a terra que eu dou aos filhos de Israel veja amado olha que desafio Deus colocou em Josué ele viu aquele rio enorme que na marinha nós chamamos de marzão ele olhou para um lado olhou para o outro não viu uma ponte sequer não viu nem sequer uma canoazinha encostada na margem do rio ele pensou como é que eu vou passar com dois milhões de pessoas por esse rio sem ponte sem nada sem recurso nenhum veja o tamanho do desafio que Deus colocou em Josué mas ele diz no versículo 3 aí vem a solução de Deus todo lugar que pisar a planta do vosso pé o vô tenho dado como eu prometi a Moisés vejam amados irmãos Josué sabia que tinha que vencer grandes obstáculos na sua vida quando nós nos propomos fazer alguma coisa grande na nossa vida todas as pessoas que pensam grande todas as pessoas que estão dispostas a ter grandes acontecimentos na sua vida tem que saber que obstáculos dificuldade sempre surge isso é natural todos nós já passamos por experiência essa era a experiência de Josué naquele momento a vida vitoriosa amados só acontece na vida daqueles que vencem os obstáculos não desistem estão firmes em Deuteronômio capítulo 7 no versículo 1 olha o que Deus também falou para Josué ele disse assim quando o Senhor teu Deus veja é o nosso Deus que ele está falando que está aqui hoje está em nós amém te introduzi na terra ao qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações diante de ti e aí vem o nome das nações os Eteus os Gigazeus os Amorreus os Cananeus os Ferizeus os Eveus os Jebuzeus os Jebuzeus que nomes bonitos para dar para o nosso filho nomes lindos então ele diz sete nações mais numerosa e mais poderosa do que tu Deus não escondeu a dificuldade para Josué ele já disse olha são essas sete só essas você tem que vencer todas Josué deve ter pensado meu Deus como eu vou fazer com esse exército inexperiente vencer esses homens todos eram sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu veja a situação que foi colocada por Deus a Josué quando Deus diz a Josué olha você vai para a terra prometida você vai ter diante de ti sete nações mais numerosas e mais poderosas do que a sua Deus deixa isso bem claro a Josué Josué estava consciente que a vida dele não seria um mar de rosa depois disso ele não seria fácil para ele seriam espinhos na vida dele mas olha o que Deus diz a Josué preste atenção amado no que Deus diz vou lançar todas as nações diante de ti acabou a preocupação de Josué de saber como é que eu vou lutar Deus vai lutar por você amado quanto os teus inimigos que se levantaram tenha certeza disso amado então ele disse você tem sete nações mais poderosas mais numerosas mas Deus vai lançar esse obstáculo diante de ti falou para Josué Josué tinha sete povos mais poderosos mais numerosos eu estou repetindo para você sentir que era uma grande era um grande desafio na vida dele mas Deus disse na sua palavra que lemos eu vou lançá-los onde? a terra eu vou lançá-los todos a terra eles vão cair diante de ti amado todos os teus inimigos sejam eles mais numerosos que você ou mais poderosos vão cair diante de ti porque o teu Deus está contigo por onde andares amém glória a Deus glória a Deus amados talvez você tenha chegado aqui nesta noite ou está nos assistindo pelas mídias sociais dizendo bispo eu tenho muitos inimigos na minha empresa eu tenho muitas adversidades bispo eu estou passando por muitas dificuldades na minha vida bispo meu casamento vai de mal a pior amados Deus vai lançar todas elas a terra e diante de ti não sou eu que estou dizendo é a palavra de Deus que está dizendo é o nosso Deus receba esta palavra no seu coração amado você tem que ter fé estar atento ao que estamos estudando nessa noite então Josué tinha problemas difíceis tinha e muitos mas Deus disse para ele não é você que vai fazer sou eu que vou fazer amém Josué não teria capacidade humanamente falando de lutar contra sete nações mais numerosas e sete nações mais poderosas do que o seu povo ele estava diante de uma grande adversidade e ele estava em aparente desvantagem nessa situação talvez você tenha entrado aqui hoje nessa noite em aparente desvantagem na sua forma de pensar mas sabe de uma coisa você com Deus terá sempre vantagem meu amor sempre vantagem em qualquer área da sua vida não é limitado somente em todas as áreas da sua vida diga glória a Deus meu amado portanto Deus não permite que nos sintamos sós no nosso viver diário Deus não permite amado então ele deu a Josué uma estratégia que nós estamos trazendo para nossa vida ele disse três coisas a Josué ele disse Josué disponha-te Josué esteja pronto Josué esteja aberto a minha voz esteja aberto a minha vontade porque as vezes Deus diz coisa ao povo de Deus e o povo lhe rejeita não acredita fica questionando fica murmurando será que foi Deus que falou será que foi será que não foi será que foi meu vizinho não faça isso então ele disse você vai ter gente mais poderosa e mais numerosa mas acalma-te Josué eu vou estar contigo eu vou lançá-los todos a terra por você eu vou fazer com que as coisas aconteçam fique calmo então a primeira coisa que Deus disse a Josué é que nessa estratégia que nós acabamos de estudar você vai ser bem sucedido amém esse é o tema da nossa mensagem Deus diz sempre por antecipação que qualquer que seja tua situação meu amado na sua vida que você esteja vivendo hoje você será bem sucedido não sei de que maneira mas Deus sabe porque é ele que está dizendo isso independente das circunstâncias a nossa vida de fidelidade a Deus pode ser comparado a um filme todo filme tem um final feliz o final feliz do filme na nossa vida é sempre a nossa vitória amado o final do filme é sempre a nossa conquista o final do filme é sempre tomarmos posse da nossa herança assim como Deus deu a terra prometida como herança a Josué Josué capítulo 1 versículo 7 8 ele diz tão somente ser forte povo de Deus seja tão somente forte muito corajoso povo seja corajoso para teres o cuidado veja a atenção de Deus o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou a lei era lá no deserto no velho pacto agora estamos no novo pacto é toda a palavra de Deus da graça de Deus dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda nem para a esquerda para que sejas bem suscetido por onde quer que andares em toda a área da sua vida no versículo 8 ele diz não cesses de falar deste livro da lei agora é a palavra da graça antes medita nele dia e noite amado nós temos que meditar nessa palavra dia e noite dia e noite ela tem que ficar próxima de nós colocar numa estante lá do quarto dos fundos e deixar ela lá e só pegar um mês depois é dia e noite amado esse é a razão do nosso sucesso da vida bem sucedida para que tenhas cuidado de novo ele falou cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito tudo que está escrito nós temos que fazer desta forma então então farás prosperar o teu caminho e de novo serás bem sucedido veja o que Deus está dizendo a Josué então amados o que Deus está dizendo a Josué que isso serve para nós hoje que há diversidade a seres vencida há lemos aqui e vimos há sete povos mais numerosos existe há sim há sete povos mais poderosos há mas você vai ser bem sucedido diz Deus a Josué mas se tiveres o que tem uma condição tem uma condição o cuidado preste atenção amado o que Deus está dizendo o cuidado de fazer conforme a sua palavra este é o segredo amado fazermos tudo na vida segundo o que está escrito nesta palavra aqui está a vontade de Deus para sua vida tudo escrito aqui não tem segredo como ele foi claro para Josué Josué dispõe-te agora estão entendendo amado este é o segredo irmãos eu creio na vitória de Deus eu creio no êxito da nossa jornada eu estou aberto para receber o melhor de Deus na minha vida e eu estou aqui neste altar nessa noite para te encorajar o nosso apóstolo está aqui toda quarta todo domingo pela manhã pela tarde falando da palavra de Deus revelando as verdades na palavra de Deus para te fortalecer a sua fé para que possamos entender a palavra e seguir o que está nela eu sei que nos projetos de Deus a vitória é a consequência natural isso eu não tenho dúvida de quem crer em Jesus Cristo eu creio que ele quer o melhor para você eu creio que ele tem o melhor para você para a sua vida eu creio nessa estratégia de vida vitoriosa amado diga eu recebo essa palavra eu recebo também essa palavra portanto Josué recebeu de Deus a garantia do sucesso da sua empreitada o nosso Deus é eterno o nosso Deus é fiel e o que ele fez no passado lá no deserto ele vai fazer hoje na nossa vida e no futuro amém amados vamos pensar junto tinham sete povos mais numerosos e tinham mais poderosos do que o povo de Josué portanto o que era preciso que Josué aprendesse de Deus eu vou trazer aqui três coisas primeiro lugar que ele tivesse uma visão clara da vida amado nós precisamos ter uma visão clara do que queremos para a nossa vida todos nós precisamos dizer a nós mesmo o que nós queremos da vida esse é o primeiro passo de uma vida bem sucedida há muitas pessoas que não conquistam porque não sabem o que querem conquistar sabia amados há muitas pessoas que não sabem o que querem ter na vida Josué recebeu essa palavra em Josué capítulo 1 versículo 4 e 5 e no 4 Deus diz para ele desde o deserto e o líbano até o grande rio o rio eufrades toda a terra dos eteus e até o mar grande que é o mar mediterrâneo hoje para o poente do sol será o vosso limite amado é uma coisa muito grande vocês não imaginam versículo 5 ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida isso também é para a nossa vida como fui com Moisés assim serei contigo não te deixarei nem te desampararei poderia Josué ter alguma preocupação depois de uma palavra depois de uma promessa de Deus essa palavra serve também para a nossa vida então qual é a primeira coisa que Deus deu a Josué Deus deu a Josué uma visão clara ele foi claro com Josué ele não escondeu nada ele não colocou nada por trás dos panos ele disse os desafios que ele teria que fazer mas deu também os modos da vitória então qual é a primeira coisa que Deus dá em nossa vida a visão clara temos que ter temos que ter uma visão clara das coisas que iriam acontecer com ele e do que se poderia esperar nessa empreitada Deus deu instruções específicas a Josué a primeira ele disse são sete povos a segunda ele disse são mais numerosos a terceira ele deu são mais fortes do que você quarta as adversidades acontecerão quinta as lutas acontecerão mas eu já te deixo claro qual é a dimensão da tua conquista olha amado é desde o rio alfrades lá no iraque até o grande mar o mar mediterrâneo nós temos aquela foto aí Josué aqui eu peguei na internet na época de Josué essa era a situação eu contornei ali com a linha vermelha para mostrar que é um grande continente e essas setinhas vermelhas foram os povos as lutas que Moisés foi vencendo daqui de baixo lá em cima então Deus Deus isso tudo é teu mas tem que conquistar tem que conquistar mas eu vou estar com você amém amados é muito grande o que Deus tem de promessa para nossa vida amado pode crer é muito grande é muito grande é muito grande Deus tem na sua promessa para a sua vida e Deus deu instruções específicas a Josué lá no passado você agora sabe que terá uma terra que vai do Iraque ao mar Mediterrâneo mas haverá diversidade mas você vai vencer você vai derrotar e você vai viver estarei contigo todo o tempo da tua vida amado Deus nunca desamparará a você e jamais te deixará pelo meio do caminho você vai conquistar amado diga amém você vai conquistar todos os seus desafios vão cair por terra amados quando se recebe visões claras de Deus e temos certeza das coisas que Deus está fazendo temos que ter certeza não há frustração não há derrota amado não há desânimo não pode haver medo de lutar porque Deus vai dar a vitória amém porque Deus quando fala a alguém ele dá objetivos claros ele disse assim você quer uma casa ou um apartamento exemplo você quer ser patrão de você mesmo ou quer continuar empregado porque eu vou dar a você do Rio Ofrades ao Mar Mediterrâneo são muitos países são muitos países Deus disse a Josué é tudo do teu povo isso tudo aí que eu marquei é do povo de Israel então ele falou está claro o que eu tenho para você Josué disse está claro eu tenho a visão clara tudo ficou claro na minha vida amado é muito importante quando nós temos o conhecimento para onde vamos como vamos realizar e estas instruções de Deus começam a chegar a nossa vida quando nós cremos portanto Josué tinha uma visão clara Deus disse é do Iraque ao Mediterrâneo é tudo isso tudo isso é de você Josué toma posse dessa terra toma posse da tua vitória nesta noite meu amado porque é do mar Mediterrâneo ao Rio Ofrades que Deus está te dando eu vou estar contigo por onde andares disse Deus então amado Deus não deixa ninguém abandonado no meio do caminho largado no meio do caminho sem saber o que fazer segundo lugar Deus quer que você seja confiante com os teus desejos que ele coloca no teu coração isso é muito importante meu amado amado se Deus te dá um alvo se Deus dá um objetivo a você na sua vida não tenha dúvida não questione vai em frente conquiste não desista põe a mão no arado e olhe para frente não olhe para trás o que ficou para trás ficou é passado acabou Josué poderia ter dito senhor tudo bem eu vou conquistar essa terra do Iraque ao Mediterrâneo uma coisa grande mas isso aqui é quase um continente para o nosso povo é maravilhoso mas espera aí é vontade de Deus será que eu é vontade de Deus que eu enfrente esses sete adversários então quando Deus começa a falar não duvide não fique questionando Deus será que é vontade de Deus ou não será será que eu mereço isso ou não mereço bispo mas isso é muita areia para o meu caminhão meu amado de quantas viagens for possível se você tem um F100 dá três viagens cabe tudo lá empurra areia bem bate bem e vai porque é Deus que está te dando amado Tiago capítulo 1 7 8 diz assim no 7 ele diz não suponha esse homem que alcançarás do senhor alguma coisa 8 homem de ânimo dobro inconstante em todos os seus caminhos Deus não quer isso Deus não quer isso então eu não posso alcançar nada de Deus se eu duvidar de Deus é lógico se eu tiver ânimo doble ânimo doble é quando uma pessoa ora está firme ora está fracassado está cansado ora ela está acredita já na outra hora não acredita mais um dia eu estou pronto para receber o agir de Deus na minha vida no outro dia está de arreado ombros para baixo será que eu estou pronto isso é ânimo dobre isso é ânimo dobre não pode Deus não quer isso para a nossa vida não devemos ter essa atitude nunca amados é muito importante você ter objetivos mais uma vez claro do que você quer na sua vida você tem que ser confiante com seus objetivos e não temer nada porque você tem Deus contigo ao teu lado o tempo todo com seus anjos Isaías capítulo 41 versículo 10 veja o que Deus falou para Isaías não temas ele começa a palavra dizendo não temas não temas é Deus que está falando a você nessa noite não temas meu irmão porque eu sou contigo não te assombres Josué não ficou assombrado porque eu sou o teu Deus que palavra maravilhosa eu sou o teu Deus amém amado eu sou o teu Deus eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel esse é o nosso Deus amado temos que ter alguma dúvida quando Deus fala alguma coisa não não diga sempre que você merece o melhor dessa terra que você é precioso que você é uma pessoa valorosa que você é mais do que vencedor que você é abençoado que você é a imagem e semelhança de Deus quer mais alguma coisa meu amado está na palavra de Deus não duvide dos ensates que Deus te dá dos alvos das metas que Deus colocou no teu coração porque ele é poderoso para te dar uma vida abençoada e vitoriosa eu não vou me cansar de falar isso nessa noite uma vida abençoada e bem sucedida esteja sempre aberto a voz de Deus porque se você estiver aberto a voz de Deus vai trazer a você a resposta de Deus Josué capítulo 1 versículo 6 ele diz ser forte de novo Deus falou isso para Josué ser forte e corajoso porque tu farás esse povo herdar a terra que soube juramento prometi aos seus pais ser forte e corajoso tão somente amado Deus diz ser forte amado não sejas covarde acredite vá em frente lute pelos seus alvos você vai chegar lá ser forte salmo 37 versículo 5 olha como você tem que ser forte entrega o teu caminho ao senhor amado não é entregar para o advogado não é entregar para o médico o seu caminho entrega o seu caminho ao seu Deus e o que vai acontecer confia nele tem que entregar e confiar ter fé e o mais ele fará ele fará não é você não é você que vai fazer ele fará por você amém Deus está dizendo nessa noite a igreja seja forte meu povo você que está nos assistindo pelas mídias sociais seja forte amado seja corajoso não deixe que as adversidades da vida faça você desistir nunca não deixe você está aqui nesse ministério para conquistar para alcançar os seus alvos para você vencer sempre com Deus ao seu lado claro que o inimigo com as suas mentiras astúcias tenta te desviar das suas metas dos seus alvos você não está em um ministério humano amado você está num ministério que tem um apóstolo que foi colocado aqui por Deus e você foi trazido para cá para ser preparado na palavra de Deus ser forte e corajoso e ele diz isso três vezes para Josué em primeiro a Josué capítulo 9 ele diz assim não tu mandei eu seja forte e corajoso de novo Deus fala para Josué seja forte e corajoso não temas nem te espante porque o Senhor teu Deus de novo ele disse Josué teu Deus meu amado é teu Deus que está te falando hoje é contigo por onde quer que andares versículo 18 todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares será morto ele está falando das pessoas que estavam à volta de Josué então somente ser forte e ser corajoso de novo ser forte e corajoso amados vocês acreditam que essa palavra é a principal palavra dessa mensagem nessa noite amado seja forte e corajoso porque Deus está contigo seja determinado seja confiante não seja pessimista não duvide nunca de Deus não tenha ânimo doble Deus tem algo grande para todos nós neste ano de 2021 essa é a promessa de Deus de restauração independente dessa pandemia louca aí do Covid-19 ele vai restaurar a tua vida ele te exaltará ele te elevará ele te suprimará a tua vida então somente ser forte ser corajoso ser determinado igreja amém coloque a mão no arado siga em frente não olhe para trás não duvide não perca confiança em Deus tenha sempre fé você quer ver coisas que roubam essa confiança tua de Deus primeiro experiências negativas no passado quando a pessoa teve uma série de experiências negativas no passado e se converte vem para a igreja pastor está te propondo você tem que estar aberto a voz de Deus você tem que confiar em Deus você tem que crer em Deus coisas creia que estas coisas vão acontecer saiba que o nosso Deus sempre acrescenta sempre aumenta ele sempre faz a pessoa crescer Jeremias sabia disso sabia povo de Deus Jeremias 29 versículo 11 olha o que ele diz eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito é ele não é o médico não é o teu advogado não é o teu vizinho do lado direito que sabe da sua vida não é ele diz o senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejai o que você deseja Deus vai dar a você tão somente creia tão somente seja forte e corajoso as más memórias as falhas os erros as inconsequências do passado da nossa você não pode deixar isso roubar a tua confiança em Deus nunca segundo as emoções negativas também roubo a confiança em Deus pastor eu não sinto ainda Deus agir na minha vida amado como nosso apóstolo diz você não precisa sentir um arrepio para pensar que Deus está agindo na sua vida só o fato de você estar aqui nesse ministério é a ação de Deus na sua vida ele já está agindo Deus está agindo na tua vida sim amado a vontade de Deus é que você creia nele e o resto ele fará terceira desculpas roubam roubam também a confiança em Deus bispo eu ainda não tenho tempo para estar na igreja mas quando eu me aposentar eu vou uma desculpa bispo eu não tenho dinheiro mas quando eu tiver dinheiro eu vou dar meu dízimo a minha oferta desculpa bispo eu não tenho conhecimento da palavra porque eu não tenho cultura é desculpa Tiago diz no capítulo 4 versículo 2 ele diz cobiçais e nada atende matais invejais e nada podeis obter viveis a lutar e a fazer guerra nada atendes porque não pedir só isso que Deus está dizendo você não tem porque você não pede meu esse às vezes é um defeito do povo de Deus pedir pedir então somente se você não tem é porque você não pediu o nosso Deus é um Deus de abundância é um Deus de paz é um Deus acima de tudo de amor amor ágape amor eterno e se você pede ele torna o seu pedido uma realidade aliás ele faz infinitamente mais do que pensamos e pedimos olha o que está escrito em Efésios capítulo 3 versículo 20 diz assim ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos veja infinitamente mais conforme o seu poder que opera em nós é o poder de Deus que opera em nós e que faz essa fazer infinitamente mais na nossa vida portanto amados o tempo corre para ser bem sucedido nessa estratégia temos que ter primeiro direção metas objetivos bem definidos segundo lugar ter confiança nos nossos objetivos isto é fé terceiro ter compromisso com as nossas decisões com Deus compromissos amado meu amado quando você vê um crente aí quebrado humilhado é porque ele quebrou as regras de Deus ele quebrou os mandamentos de Deus Jesus Jesus diz isso através do livro de Lucas no capítulo nove versículo meia dois nove meia dois ele diz assim mas Jesus ele replicou ninguém que tenha posto a mão no arado veja nos nossos objetivos olhe para trás é apto para o reino de Deus nunca faça isso amado nunca olhe para o passado amado o mundo está cheio de situações ruins malignas que tentam tirar o nosso foco o tempo todo a nossa concentração agora o meu foco você tem que dizer assim é me tornar gerente da minha empresa agora o meu foco é passar de gerente para diretor agora eu quero terminar o meu curso superior eu quero ter uma família unida e feliz eu quero construir a minha casa isso são focos objetivos eu quero ser um grande empresário mas é importante que você tenha metas bem definidas e tenha compromisso com essas metas porque o compromisso é a arma da realização Josué capítulo 1 versículo 9 ele diz assim Deus para ele não estou mandando eu ser forte e corajoso de novo Deus diz ser forte ser corajoso não temas nem te espante porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares essa palavra é para você também não temas meu amado nada na sua vida porque eu estou contigo todos os dias meu amado qual é o teu nível de compromisso com os seus objetivos muitos tem medo de ter compromisso começam algo e logo mudam começam uma empreitada e não terminam vou estudar direito e largo tudo pelo caminho amados hoje nós chegamos hoje é hoje ao momento que ninguém mais vai voltar atrás vocês que estão aqui presencialmente que estão também nos ouvindo pelas mídias sociais é o momento de que ninguém vai voltar atrás amém povo Deus já te colocou aqui nesse ministério porque aqui é uma escola de sabedoria Deus está dando a você insights Deus está dando a você direções bem definida Deus está criando objetivos na tua vida Deus está suscitando os pensamentos novos em você Deus está te dando sentimentos novos amados você acredita nisso de verdade diga amém eu acredito e Jó também acreditava sabe olha o que ele diz Jó capítulo 5 versículo 8 quanto a mim eu buscaria Deus e a ele somente a ele entregaria a minha causa ele faz coisas grandes inescrutáveis e maravilhas que não se pode contar veja Jó sabia disso amado amado Deus faz coisas grandes e inescrutáveis por você não dá mais para voltar atrás Deus te trouxe aqui neste ministério e é aqui que você vai conquistar do Iraque ao mar mediterrâneo mar grande coisas grandes inescrutáveis e maravilhosas amados é aqui que você vai aprender a conquistar é aqui amado o momento é esse não volte para trás olhe para frente tão somente esse é o ano da restituição de tudo que Deus valoriza na minha vida e nas vossas vidas amado amém Josué capítulo 3 versículo 5 disse Josué ao povo santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas do nosso meio no meio de vós você acredita amado amanhã Deus vai fazer maravilha na tua vida na vida da tua família se você não tiver uma vida santificada se você não romper com este mundo se você não cortar o cordão umbilical com o mundo você diz Deus diz eu não vou agir você não pode amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo não pode nosso apóstolo ensina isso sempre aqui nossos bispos quando sobem aqui ensinam isso não pode você não pode amar a igreja e o mundo ao mesmo tempo um pé na igreja e o outro no mundo temos que viver as regras do reino de Deus e não as regras do mundo não pode servir a dois senhores porque você aborrece um e ama o outro depois inverte não podemos tenha compromisso santifique-te rompe com o mundo esse mundo não serve para nós nós não pertencemos esse mundo temos que passar por ele mas nós não pertencemos esse mundo ele jaz do maligno diz o próprio Jesus porque o senhor vai fazer maravilha na tua vida chegou a hora amado chegou a hora de termos uma vida dedicada totalmente a Deus incondicional sem reserva sem reserva com o compromisso de nunca mais desistir dessa forma você vai ver Deus agir na tua vida esteja aqui na igreja esteja perto não fique à distância venha para cá terceiro e último lugar para terminar faltam sete minutos estar na dependência de Deus tem que ser a nossa força se obedecermos a Deus ele vai nos honrar se nós dependemos de Deus ele vai nos honrar amado com o que você pode perguntar bispo me explique primeiro com a manifestação do seu poder sobre sua vida olha o que ele disse a Josué ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida Deus não te deixará e não te desamparará esta é a verdade de Deus você crê amado eu creio eu creio quando alguém depende de Deus faz as coisas que ele manda ele vem com seu poder sobre sua vida amado ele vem com seu poder segundo ele vem com a sua proteção ele disse não te deixarei nem te desampararei ele disse a Josué amado se Deus me desamparasse ou me deixasse eu vou dizer um um testemunho duas vezes eu estava fazendo o teste no submarino quando ainda estava na marinha eu era o responsável minha esposa sabe disso por duas vezes teve um acidente grave dentro do submarino mergulhado nas condições normais não teria solução todos morreriam mais de 70 pessoas e eu estava lá mas Deus diz não te deixarei e nem te desampararei por isso eu estou vivo hoje aqui com meus 68 anos porque ele não me desamparou lá dentro daquele submarino lá no fundo do mar e não vai te desamparar glória a Deus obrigado senhor obrigado senhor pela minha vida senhor portanto como estamos conscientes da dependência de Deus ele manifesta o seu poder ele manifesta a sua proteção ele manifesta a sua prosperidade em sua vida salmo 1 capítulo 3 ele é como uma árvore plantada junto a corrente de águas que no devido tempo no cronômetro de Deus não é no nosso o nosso tem que ser amanhã mas o de Deus não amém dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será diga igreja bem sucedido de novo amado de novo essas são as estratégias de Deus Deus quer que sejamos bem sucedido Deus quer que tenhamos mais do que precisamos e para terminar a última passagem já estamos chegando ao final Isaías 41 versículos 12 e 13 puxa aí o cinto de segurança ajusta aí para você não cair do banco olha o que diz essa palavra é para você amado é para mim mas é para você também certo foi para Isaías lá atrás no deserto mas a palavra de Deus não muda então ela serve para hoje serve para sua vida e ele diz assim a Isaías aos que pelejam contra ti buscá-lo as porém não o acharás mas por que nós não vamos achar por que serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti que Deus maravilhoso meu amado você não vai achar os seus inimigos que foram consumidos amém glória a Deus versículo 13 porque eu o Senhor teu Deus veja o teu Deus que você veio adorar aqui hoje o teu Deus o teu Deus te tomo pela mão direita e te digo não temas meu irmão que eu te ajudo vai em frente assim você vai ser bem sucedido não te mandei eu disse a Josué Deus está mandando a nossa igreja avançar invadir o mundo e o nosso apostolado já está em 123 países no mundo já estão ouvindo a graça de Deus a verdade então meu amado Deus é contigo por onde queres que andar não é só quando você está dentro da sua casa não é quando você está na rua não é quando você está no seu trabalho por onde queres que andar amém teu bairro trabalho na família Deus é contigo Deus é com a tua família bispo a minha empresa está passando por uma crise Deus é contigo amado é ele que vai resolver bispo eu sou construtor civil e as coisas ficaram ruins depois da pandemia Deus é contigo amado é ele que vai fazer creia tão somente tenha fé por onde quer que andares Deus é contigo e quando Deus está com alguém meu amado sai de baixo sai de baixo ele dá vitória Deus dá vitória a tua vida amada diga amém para terminar eu tenho um alvo diga isso sempre no seu coração eu tenho um alvo eu sei o que eu quero eu não vou duvidar nunca de Deus eu vou em frente eu vou avançar eu vou conquistar eu estou aberto a vontade de Deus na minha vida eu vou seguir eu vou seguir os seus ensinamentos diga assim eu estou aberto ao melhor de Deus pode dizer com força põe ar no pulmão e jogue para fora eu estou aberto ao melhor de Deus por onde eu andar o que eu fizer onde os teus pés pisaram pisar Deus é contigo Deus é contigo amado não importa quem seja contra você vai vencer você vai conquistar portas grandes vão abrir na sua vida porque você merece o melhor de Deus porque eu quero porque eu desejo porque eu estou aberto a vontade de Deus eu não vou viver vítima dessa sociedade aí fora suja eu vou vencer eu sou um vencedor Deus é contigo amado eu quero te ver confiante desta palavra quando você fica confiante você está aberto às regras de Deus as coisas vêm às tuas mãos as coisas vêm à nossa vida Deus é comigo Deus é contigo amado por onde quer que andares para terminar Deus te fez a sua imagem e semelhança imagina você tem imagem e a semelhança do teu Deus é uma vida bem sucedida no final da estratégia que nós estudamos creio que vocês entenderam tudo amém é uma vida bem sucedida esses são os projetos de Deus para as nossas vidas assim seja assim diz o nosso Deus estarei contigo por onde andares glória a Deus a ele toda glória amém estarei contigo por onde tu andares oremos ao Senhor são nove horas e quatro minutos obrigado Senhor por esta palavra obrigado Senhor porque tu tens uma estratégia vitoriosa e bem sucedida na vida do teu povo entendemos a tua palavra entendemos o teu recado nessa noite e queremos estar unido ao nosso apóstolo para aprendermos cada vez mais as verdades da tua palavra declaramos vidas bem sucedida em forças de vida milagres maravilhas prodígios curas portas abertas empregos serão lançados sobre a vida daqueles que necessitam nessa noite para a honra e para a tua glória Senhor somente para a tua glória Senhor porque tu és merecedor destas honras em nome de Jesus amém amém glória a Deus glória a Deus amado ultrapassei cinco minutos peço desculpa mas eu vou dar a benção final aqueles que precisarem sair vão em paz vão com alegria no coração e com os anjos de Deus vos protegendo levando em perfeita vitória até a sua casa então levante as suas mãos para voltar que o amor que a misericórdia que a paz e que as doces consolações do Espírito Santo seja com todos hoje e para sempre e aqueles que creem na palavra de Deus e nos projetos que ele tem para as vossas vidas digam amém amém Senhor amém obrigado vai em paz e não esqueça domingo nove e dezoito horas aqui neste locão graças a Deus o amém